Olá, eu quero responder a um vídeo que recebi de uma pessoa amiga minha, em que o presidente Jair Bolsonaro fala dos seus problemas com o Congresso Nacional, acusa o Congresso Nacional de não permiti-lo governar e convoca as manifestações para o dia 15 de maio. Em primeiro lugar dizer, Bolsonaro foi parlamentar em 28 anos, mas durante esse tempo ele não aprovou nenhuma matéria e ao mesmo tempo ele não aprendeu diálogo parlamentar. Ele não conversava com ninguém, era uma pessoa que ia até o plenário, não comentava com ninguém e voltava para o seu gabinete. Então foram 28 anos perdidos, porque ele sempre desprezou a democracia. E o Congresso Nacional não está dificultando com que ele governe. Ele tem bases aqui no Congresso Nacional e aprovou muitas matérias, algumas delas inclusive pagando alto o voto que ele obteve para tirar direitos trabalhistas e direitos previdenciários do povo brasileiro. Mas ele não tem o menor respeito pelo Congresso Nacional. Então eu vou responder uma a uma das questões que ele colocou. A primeira delas foi a medida provisória da carteira de estudante. Ele falou, olha, custa R$ 35,00 e eu quero oferecer para os estudantes uma carteira gratuita e esses R$ 35,00 o estudante pode comer quatro PFs. Ora, o que o motivou o presidente a editar essa medida provisória foi derrotar a União Nacional dos Estudantes. Hoje a União Nacional dos Estudantes tem uma taxa da carteira que sustenta a entidade e a pessoa paga R$ 35,00 durante cinco anos, portanto dá R$ 7,00 por ano, dá por mês R$ 50,00. Mas o que ele quis foi derrotar a União Nacional dos Estudantes que faz oposição à política educacional dele, a política de destruição da educação pública, de corte de orçamento, de destruição da ciência, da pesquisa. E ele, vendo que a União Nacional dos Estudantes tem força, ele tentou minar a força da União Nacional dos Estudantes. Por uma razão democrática, esse Congresso Nacional deixou caducar essa medida provisória, porque a democracia exige entidades representativas e entidades que organizem o povo. E por essa razão que nós deixamos caducar essa medida provisória. Ele também disse que o Congresso Nacional deixou caducar uma medida provisória que acabava com a necessidade de publicação de balancetes. Ora, esse tema é um tema que tem que ser tratado pelo Congresso Nacional. Mas qual foi o contexto que ele mandou essa medida provisória? O contexto foi a imprensa brasileira publicava matérias relacionando Jair Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, com o escritório do crime, com o Adriano, com o Queiroz. E ele, em retaliação à imprensa, ele editou essa medida provisória. Ora, outro aspecto democrático. Não se pode, numa sociedade democrática, retalhar a imprensa. Se ele quiser discutir o tema dos balancetes, vamos discutir, mas não no contexto de tentar cercear a imprensa brasileira. Ele falou também que ele quer regulamentar a Constituição, o artigo 231, em relação às terras indígenas. Ele disse ser favorável à fiscalização das terras indígenas. Mentira. Bolsonaro nunca apoiou os indígenas. Nunca apoiou a demarcação de terras indígenas. Sempre apoiou aqueles que invadem terras indígenas. Portanto, ele é um inimigo das nações indígenas. Quando ele diz, os índios são iguais a mim, por favor, não compare indígenas com o senhor. Eles são muito melhores que o senhor. E ele, na verdade, ele quer levar as mineradoras para explorar minério nas terras indígenas. É isso que ele quer. Ele quer levar grandes mineradoras estrangeiras a explorar terras indígenas. Foi por isso que ele indicou Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos, exatamente para fazer essa ponte com as grandes mineradoras. E é por isso que ele quer, sendo contra as nações indígenas, entregar essa terra para a mineração de grandes mineradoras. E ele não vem fiscalizando. Veja o que está acontecendo nas terras dos Yanomamis. Há uma invasão profunda. E ele não manda Força Nacional, não manda Polícia Federal tirar aqueles que estão fazendo mineração irregular nas terras dos Yanomamis. Por quê? Porque ele quer entregar as terras indígenas para as grandes mineradoras estrangeiras. Ele também fala que a justiça está atrapalhando ele. Diz o seguinte. Ele mandou tirar radares das estradas e a justiça mandou devolver os radares para as estradas. Ora, o que o senhor quer num país que tem 50 mil mortes no trânsito? O senhor quer tirar os radares, aumentar esse morticínio no trânsito brasileiro? Ele fala, é, mas tem radares escondidos. Exija que se coloque uma placa avisando que o radar está à frente. Mas não mexer nesse aspecto. Mas se ele quer fazer facilidade para a sua base eleitoral. Para ele tanto importa se aumentar o número de acidentes de trânsito no Brasil. O que ele quer é fazer populismo com caminhoneiros que, em parte, não todos, apoiam Jair Bolsonaro. Ele disse que a justiça está impedindo ele de governar. Impediu, inclusive, a posse do presidente da Fundação Palmares. Por que a justiça impediu a posse? Porque ele deu uma série de declarações racistas. Então não é a justiça que está impedindo ele de governar, impedindo a posse desse cidadão. A pessoa para ocupar um cargo tem que cumprir a Constituição e não pode fazer declarações racistas. Na verdade, senhor presidente, o Congresso Nacional, a seu pedido, a sua base, tentou aqui fazer uma grande diminuição de direitos no Congresso Nacional. Direitos previdenciários, direitos trabalhistas. E só não conseguiu fazer mais do que o senhor queria, porque tem uma oposição forte. E uma parte da sua base também não permitiu, sejamos justos. O senhor queria mexer no BPC, no Benefício de Prestação Continuada. Aumentar em cinco anos a idade, de 65 para 70 anos, para a pessoa adquirir o BPC. Queria mexer na aposentadoria rural. Queria privatizar a aposentadoria, tirar do INSS e jogar nos bancos para administrar a aposentadoria das pessoas. Esse Congresso derrotou essas propostas. Mas, mesmo assim, a preço de ouro, o presidente da República comprou parte da base para votar a redirada de direitos aqui no Congresso Nacional. Mas o principal desse presidente é o seguinte. Ele não falou na transmissão que ele fez. Ele não falou que o PIB brasileiro é o menor desses 20 anos. 1.1, uma recessão profunda, um PIBinho, desse tamanho, menor do que o PIB do Michel Temer. Ora, ele prometeu milhões de empregos para o povo brasileiro e não está gerando empregos. Ele prometeu crescimento econômico e não está gerando crescimento econômico. Não tem política de crédito, não tem política de investimento público, não tem política de incentivo à economia. A política econômica de Jair Bolsonaro favorece os grandes grupos econômicos, bancos, os grandes empregadores que terão que pagar salários menores. Ele favorece o capital estrangeiro que está comprando as empresas brasileiras. Mas ele não favorece o povo. E diante desse impasse, que o governo dele está indo muito mal, qual é a escolha dele? É tentar botar o povo contra o Congresso Nacional. E é no Congresso Nacional que o povo pode escolher e fazer mudanças. Pode, através do voto, fazer escolhas e não fazer isso que ele quer de aprovar esse conjunto de medidas irracionais que ele está fazendo. Por isso, nesse mês de março, nós temos as manifestações populares. No dia 8, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, nós queremos presença nas ruas brasileiras, das mulheres brasileiras lutadores e que estão sofrendo pela retirada de políticas públicas, diminuição de recursos para as políticas públicas e destruição das políticas públicas. O dia 14 de março é a memória do assassinato da Marielle, que aliás, aqueles que assassinaram a Marielle têm casa no condomínio Vivendas da Barra e são vizinhos de Jair Bolsonaro. Há uma relação dessas famílias que precisa ser investigada. E no dia 18 de março, os servidores públicos, os estudantes, os professores vão paralisar esse país contra esse governo que está destruindo os serviços públicos, a ponto de chamar os servidores de parasitas. E é por essa razão que nós queremos chamar o povo brasileiro a protestar contra esse governo que está tirando direitos do povo, que está entregando e vendendo na bacia das almas o patrimônio público brasileiro, que está retirando a nossa soberania. E o Brasil passou a ser quintal dos Estados Unidos de novo, venderam a Embraer para a Boeing, estão permitindo a instalação de uma base em Alcântara. Nunca teve base militar americana, vai ter agora em Alcântara. E os americanos estão comprando em empresas brasileiras. Por isso que os dois, ele e o Trump, são muito amigos. Então vamos às ruas defender o serviço público, defender a educação pública, defender mais recursos para a educação, ciência e tecnologia. Vejam, duas cientistas brasileiras que fizeram o sequenciamento do coronavírus. Uma, inclusive, negra, nos orgulha imensamente. Mas o que Bolsonaro faz? Corta recursos para a ciência, corta recursos da pesquisa e faz esse governo que quer impedir o estudante pobre de entrar no ensino técnico de qualidade ou de entrar nas universidades. Ele quer impedir os pobres de terem oportunidade, de crescerem. E é por isso que ele fica com esse lenga-lenga de querer mudar as políticas que foram construídas nos governos Lula, Dilma e nos governos passados, desde a redemocratização e agora destruir a nossa Constituição Federal. Ele quer uma escalada, uma escalada autoritária, jogando o povo contra o parlamento, o povo contra o Supremo. E, ao mesmo tempo, bagunçando o Brasil. Veja o que eles fizeram no Ceará. Os policiais militares, uma parcela deles estava amotinados. Eles foram lá elogiar o motim, elogiar aqueles policiais. Por quê? Porque eles querem bagunçar o Brasil. Não vamos aceitar. Vamos às ruas no dia 8, no dia 14 e vamos todas às ruas no dia 18 de março do Brasil. Viva o Dia Internacional de Luta das Mulheres.